Olá rapaziada, meus amigos, esse automodelo foi comprado pelo Vladimir O Vladimir é da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul Fechou a compra pelo nosso www.pdixcomercial.com.br Está levando esse automodelo que no nosso anúncio ele é descrito como Automodelo HSP 1-10 Off-Road, 4x4, motor 18 nitro, duas marchas É um carro completo, original, montado, conferido, lacrado Vai com rádio 2.4 GHz, é o controle remoto, sistema de controle remoto, rádio 2.4 GHz Vai com acessórios O starter kit Que você vai usar para fazer o motor pegar Portanto, um carro completo, pronto para rodar Faltando somente as pilhas para o controle remoto Pilhas para o receptor do carrinho E o combustível, você deve usar o combustível nitro 20% misturado com 12% de óleo E a gente recomenda a marca Byron, que não costuma dar problema Então, eu quero falar a respeito da questão do amaciamento do motor Veja só, você não deve, por questão de garantia Você não deve botar esse carro no chão Ligar o motor e sair fazendo o uso normal dele Sem que o motor esteja amaciado Porque se fizer isso, você pode fazer esse motor ferver, travar e quebrar E se isso acontecer, você perde a garantia do seu produto Por quê? Porque, veja só Esse motor só vai ferver, travar e quebrar se você desconsiderar as instruções de uso Veja bem, o fato de você estar assistindo esse vídeo Indica que você já recebeu a mensagem Que eu te enviei por e-mail com o link que te levou a esse vídeo que está postado no Youtube Nessa mensagem que eu te passei por e-mail com o link que te levou a esse vídeo no Youtube Estão as instruções de uso E principalmente, especialmente, deve-se dar atenção especial A parte que fala sobre amaciamento do motor Então, ali está o passo a passo Como fazer, como proceder Como ligar o motor, etc e tal E em seguida fazer o amaciamento dele Ou seja, esse motor só vai ferver, como eu falei Se o comprador desconsiderar as instruções de uso Que foram passadas por e-mail O que é o amaciamento do motor? Então, vamos explicar Esse motor, quando ele vem de fábrica Ele vem com as partes internas muito presas, umas nas outras Porque o motor a combustão é produzido De forma precisa As peças são montadas de forma muito justa Então, elas ficam muito agarradas umas nas outras O processo de amaciamento é justamente o que vai possibilitar que o motor elimine Veja que o próprio motor é que vai eliminar O excesso de atrito que existe entre as partes internas dele E para fazer isso, você precisa Ligar o motor E deixar ele funcionando na marcha lenta Até que ele, por si mesmo Execute o amaciamento das partes internas Como é que é feito isso? Eu vou te passar um tipo, um apanhado geral Um apanhado geral Só para você ter uma ideia de como que faz o amaciamento Mas, por favor, não tome por base isso aqui que eu estou falando no vídeo É necessário que você leia as instruções que eu te passei por e-mail Que ali explica direitinho o passo a passo Como que deve fazer item por item Eu só vou te dar uma visão geral do que vai acontecer Você vai abastecer o primeiro tanque do carrinho Ele tem um tanque de 100 ml Enche o tanque Liga o motor Aí você vai deixar o motor ligado Funcionando sempre na marcha lenta Terminou o primeiro tanque Abastece o segundo tanque Liga o motor Deixa ele funcionando ligado Deixa ele paradinho lá De preferência, coloca o carrinho em cima de um calço Uma caixa de isopor Ou uma caixa de papelão Que não seja uma superfície muito dura E áspera Para que arranhe o chassi O carrinho por baixo Coloca em uma superfície macia Para que as rodas dele fiquem suspensas Aí você vai gastar o primeiro Segundo, terceiro, quarto, quinto Sexto, sétimo tanque De combustível Você vai gastar sete tanquinhos de combustível nítulos Eu me refiro ao tanque do carrinho Está ali o tanquinho dele Deixando o motor ligado Sempre na marcha Lenta Durante esse processo de amaciamento Você jamais deve executar altos giros Altas rotações Altas acelerações nesse motor Porque se fizer isso Ele pode vir a ferver Travar e quebrar Se chegar a acontecer isso Aí é prejuízo, meu amigo Então, bom Mas por favor Leia as instruções Que eu te passei por e-mail Que ali tem o passo a passo Item por item Não tome por base Só que eu estou explicando aqui no vídeo Pois bem Digamos que você tenha terminado De gastar o sétimo tanquinho De combustível nítulos do automodelo Aí você já pode botar o carro no chão E sair dando pau Dando ferro nele Não Ainda não Por quê? Porque o motor ainda é novo E é necessário tratar o motorzinho dele Com bastante zelo Carinho Justamente por ser ainda um motor novo Então, a nossa recomendação é que Nas primeiras 5 horas de uso 5 horas de uso Você Você vai se divertir Claro Bota o carrinho no chão Põe ele pra correr Mas não faça correr demais Não exagere na velocidade Não force esse motor, por favor Nas primeiras 5 horas de uso Passou 5 horas de uso Aí, meu amigo Aí o motor vai estar mais do que amaciado Aí você pode correr pro abraço E se divertir Excelente arrancada, velocidade, desempenho Ele vai te entregar tudo o que ele promete Tração 4x4 Então, deixa eu mostrar os detalhes do carrinho aqui Por favor O Vladimir Vladimir que é lá da cidade do Rio Grande No Rio Grande do Sul Leia com a máxima atenção as instruções de uso Antes de tomar qualquer ação aí Qualquer procedimento com o automodelo Leia as instruções de uso Pra você saber como fazer E se fizer alguma coisa errada Pode danificar seriamente o motor Motor Vertex 18 Um dos melhores motores do mercado A gente dá esse alerta pro cliente Não é pra assustar Mas é pra que o comprador esteja ciente Da necessidade de tomar cuidado Os devidos cuidados no manuseio do produto Ou seja, se você prestar atenção E seguir o passo a passo Conforme as orientações e instruções que foram passadas Você vai tirar o máximo proveito possível do seu produto Vai se beneficiar ao máximo E vai se divertir pra caramba Com o seu automodelo Vamos lá Vamos lá Bolha na cor amarela Com detalhes em laranja Cinza, preto Branco, azul Uma combinação muito bonita A fábrica foi muito feliz Na combinação de cores Combinando com as rodas Rodas cromadas Os aros na cor prata E os raios dourados Pneus off-road Pra você rodar na terra Na areia, na grama Aerofólio traseiro Aqui a asa traseira Original da HSP Vamos até Eu vou tirar a bolha dele Tirei aqui pra mostrar A máquina por dentro E vamos dar uma viradinha aqui no bicho Eu quero mostrar aqui Aqui tá a asa Aerofólio traseiro Identificado aqui com essa etiqueta Eu tô mostrando O aerofólio por baixo Tá ok? Então, deixa eu ajeitar melhor Esse carrinho aqui Que não tá Não tá dando liga Ele tá de outro jeito aqui Pra poder mostrar Então, aqui vai Aqui ó, você tá vendo A etiqueta de identificação Que nós colocamos por baixo Do Aerofólio traseiro do carro Essa etiqueta Não deve ser retirada Não arranque Não rasure Não rasgue Não retire Não molhe Não destrua Essa etiqueta Pois ela é A identificação do produto E está aqui por questão de segurança E garantia Você encontra essa etiqueta também aqui no chassis Do carrinho Observe que Aqui também Está a identificação do produto Não retire Não arranque Não molhe Não destrua Não remova Essa etiqueta Pois ela é A identificação do produto Está aí por questão de segurança E garantia Da mesma forma Pelo mesmo motivo Você vai encontrar Esses lacres amarelinhos Aqui ó No servo de acelerador e freio Você tem dois parafusos Cada um com ponto de lacre amarelo Nos dois parafusos da base do motor ali Lá embaixo Você vê bem no centro da imagem Os dois parafusos De fixação Cada um com ponto de lacre Também Por favor Não remova Não tente retirar esses parafusos Não Estrague esse lacre Por questão de garantia Aqui você tem O servo de direção Está vendo aqui ó Vamos aproximar Servo de direção Dois parafusos aqui Lacrados também E no lado de cá também Um parafuso No lado direito Do servo de direção Lacrado Observe chassis metálico Em alumínio Com acabamento roxo Igualmente o cabeçote do motor Na mesma cor Combinando O carro é muito bonito Filtro de ar Com a borracha A espuma Já colocado aqui Você tem aqui O puxador da partida Você puxa esse Essa peça aqui Que faz o sistema De partida manual Para bater Para funcionar Igual uma motosserra Puxa a cordinha E vai funcionar o motor Depois de abastecido Você tem aqui O sistema de freio Ali embaixo Você está vendo O volante do motor Essa aqui é a caixa De transmissão Onde é feita a troca De marchas Ele tem duas marchas Tem tração 4x4 Diferencial traseiro E tem diferencial dianteiro Aqui você tem O escapamento cromado Observe o escapamento Cromado esportivo Metálico Também com a nossa Identificação aqui Você vai observar Observe que a maioria Dos automodelos Vem com escapamento De plástico Né Esse aqui Vem com escapamento Metálico Cromado Esportivo Que dá um visual Mais arrojado No carrinho Tá aí o motor Vertex 18 Eu falei da questão Do amaciamento Que precisa ser feito Você vai ligar o motor E deixar ele gastando Até 7 tanquinhos De combustível Nitro Desta forma Finalizando O amaciamento Básico Depois dos 7 Tanquinhos De combustível Que você Gastou Para fazer o amaciamento Básico Você vai rodar 5 horas Pelo menos Para deixar O motor Totalmente amaciado Você está vendo aqui A parte dianteira dele Torre de Ou suporte De amortecedores Metálica Na mesma cor Combinando Com o restante Do carro Escapamento A base de óleo Veja a suspensão Já montada Daqui a pouco Eu vou mostrar Ela por baixo Sistema de direção Sistema de direção Montado Funcionando Tudo bonitinho É O que que falta Mostrar aqui Amortecedores Traseiro Suspensão Traseiro Eu vou mostrar Por baixo Então vamos lá Acabei de virar O carrinho Você está vendo Aqui o chassis Por baixo Observe que Dois parafusos Do diferencial Traseiro Estão lacrados Cada qual Com esse lacre Azul Quatro parafusos De fixação Do motor Junto ao chassis Também lacrados Não tente Remover esse lacre Pois ele é A garantia Do seu produto Observe que O chassis É metálico E novin Suspensão Aqui Dois parafusos Do diferencial Dianteiro Também lacrados Escapamento Escapamento Metálico Esportivo Você está vendo Aqui por baixo Ou seja O carrinho É todo montado Todo preparadinho Para rodar Né Vamos botar ele No lugar aqui E vamos colocar A bolha Por cima Depois eu vou Fixar a bolha Bonitinho Vamos montar As partes E Montar não Embalar Vamos embalar E postar no correio Aqui está o manual Do controle remoto Manual do automodelo O manual do automodelo Vem com a referência numérica A descrição E fotos De todas as peças Do carro Se não é foto É desenho Mas você tem a imagem De todas as peças Do carro Aqui você tem Um caninho Esse caninho Você vai utilizar Para manter a antena A antena do receptor Sempre na posição Vertical Algumas pecinhas De suspensão aqui Que quando o gás Está Você pode Utilizar Vem essas pecinhas Extras Que podem ser úteis Mais tarde Controle remoto 2.4 GHz Original da HSP Aqui Identificado Também Vamos virar ele Para cá Porque a luz A luz Não está favorecendo Muito Agora sim Vou tentar mostrar Assim Por aqui Agora Você vê A luz Às vezes ajuda Às vezes Ela atrapalha É a claridade Do dia Que está Ofuscando A imagem E O nosso pedestal De luz Aqui também Que às vezes É muito forte E tira a imagem De alguns detalhes Mas aqui está Etiqueta De identificação Não retire Não arranque Não rasgue Essa etiqueta Não rasure E aqui está A numeração Do controle remoto H3919385 E esse número Aqui Identificação Do rádio TX15282866S Que é o mesmo número Que você vai encontrar Na caixinha Do receptor Do carro Controle remoto Original Da HSP Vamos tirar aqui Só para te mostrar O mesmo número Aqui No lado Esquerdo Do carro RX1528286S Certo Tá ok Depois eu ajeito A bolha Vamos fixar ela Bonitinho Falta eu mostrar O starter kit Chave de fenda Chave Philips Recipiente de combustível Que você vai utilizar Para transportar O combustível Do carrinho Chave cruz Pequena Chave cruz Grande Aqui está O aquecedor De vela O aquecedor De vela Você vai utilizar Para ligar o motor Você vai acoplar O bico dele Aqui ó Você está vendo O bico Na vela Do motor Aqui em cima É onde você vai Encaixar O aquecedor De vela Isso aqui Para fazer o uso Dele Você precisa Primeiro carregar A bateria Então é o seguinte O carregador Da bateria dele Está aqui embaixo Esse é o carregador Da bateria Do aquecedor De vela Está ok Está dentro Da mesma caixinha Aqui Deixa eu virar Aqui Pronto Virei Aqui você vê Que o aquecedor Essa peça Também está aqui Identificada Com a nossa etiqueta Bom O que acontece A forma correta Você tem isso Nas instruções de uso Mas eu vou falar A forma correta De carregar a bateria Do aquecedor De vela É No mínimo 3 horas e meia Máximo 4 horas Abaixo De 3 horas e meia Não é recomendado Porque você pode Deixar a bateria Viciada Eu me refiro A primeira carga Primeira carga Meu amigo É o coração Do aquecedor De vela E muitas baterias Tem esse problema A primeira carga É Importantíssima Então Mínimo 3 horas e meia Máximo 4 horas Se você der Menos de 3 horas e meia E a bateria Ficar viciada Toda vez que você for Tentar Carregar a bateria Ela vai te Entregar sempre Aquele mínimo Ou aquele máximo Que você fez Na primeira carga Ele nunca vai te entregar A plena capacidade Da bateria Se você fizer Acima de 4 horas Que é o limite Aí você pode Danificar a bateria Então Entre 3 horas e meia E 4 horas Eu recomendo Que você já deixe lá 4 horas De carga Que aí você vai ter O pleno potencial Do seu aparelho Agora um alerta Não deixe ele carregando Sem supervisão Porque se fizer isso Você acabar esquecendo O bicho carregando lá Você pode danificar Seriamente a bateria Aí não tem garantia Tá ok? Bateria danificada Aquecedor de vela Não tem garantia Então é isso aí Aqui está a caixa original Do carrinho Beleza? Esse vai lá Para o Vladimir Na cidade do Rio Grande No Rio Grande do Sul O Vladimir Qualquer coisa Qualquer dúvida Qualquer problema Me passa uma mensagem Que a gente está À disposição Para auxiliar Tá certo? Nós temos o nosso Serviço de pós-venda Se tem uma dúvida Se tem algum problema Me avise Que eu vou te dar Todo o auxílio Tá? Para você Conseguir manusear O seu automodelo Tá ok? Não se assuste É a primeira coisa Que acontece Com o usuário Iniciante Alguma coisinha Que não entendeu Ou que acha Que não está funcionando A pessoa já se assusta Não Me passe uma mensagem Me diga O que está acontecendo Que eu vou te auxiliar Vou te ajudar lá E beleza A gente está aí À disposição Para Para que você tire O máximo proveito Possível Do seu produto Tá aí então Automodelo HSP Bug Escala 1x10 Off-road Tração 4x4 Motor vertex 18 nitro Duas marchas Completo Original Montado Conferido Lacrado Ele vai com Sistema de rádio 2.4 GHz Acessório Starter Kit Prontinho para rodar Só falta pilhas E combustível Parabéns pela compra Pedics comercial Um grande abraço Um grande abraço